Os socialistas espanhóis prosseguem os contactos para tentar formar um governo de coligação. O líder da formação, Pedro Sánchez, reuniu-se na quinta-feira com o responsável do Partido Liberal, Ciudadanos, Albert Rivera, antes de voltar a discutir com o Partido Podemos esta sexta-feira. Rivera rejeita até agora a possibilidade de integrar um governo socialista em coligação com o Podemos. A manhã à tarde vamos reunir-nos em torno de cinco pontos, a política social e a luta contra o desemprego, a regeneração e a luta contra a corrupção, a reforma constitucional, a economia e a política fiscal e a Europa e a nossa posição no mundo. O rei de Espanha tinha incumbido Pedro Sánchez de formar governo na terça-feira. Com 90 deputados eleitos em dezembro, os socialistas necessitam do apoio dos 40 deputados dos Ciudadanos e dos 69 do Podemos para poder obter uma maioria no Parlamento. Segundo Sánchez, a história do Sr. Rajoy, a corrupção e o Partido Popular são como uma história interminável. É por isso que acredito que a regeneração democrática de que os espanhóis estão à espera passa por um PP na oposição, com todo o respeito pelos 7 milhões de espanhóis que votaram no partido. Vencedor das eleições sem maioria, o primeiro-ministro Sassante, Mariano Rajoy, garantiu que vai votar contra a investidura de um executivo socialista, depois de ter rejeitado a oferta para formar governo.